MÚSICA 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 É, mas aqui ainda estamos longe. Longe de terminar a primeira metade. Olha, atenção, o Codato 2000, corta ali de Kaká. Tentação contra o ataque agora da equipe do Feirense. Grande corte. Grande corte do Pessoa a evitar males maiores para a sua defensiva. Olha a bola para os homens do Feirense. É na circunstância para Kaká. Kaká a deixar para Banana. Banana para Russo. Russo deixa para Ivo. Eu vou encobinar ali para a esquerda para Banana. Banana para trás para Russo. Russo vai fazer o quê? Entrega para Kaká. Kaká sai do caminho do adversário. Atenção, Kaká. Linha de fundo. Ganha reposição manual a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. 4.30. 4.30 para o final da primeira metade. Feirense a perder por duas, balas a uma. Está melhor na partida, é bem verdade. Mas o que é certo é quantas estão lá dentro. E as que estão lá dentro, foram dois para o Sérgio Bele. Um para a equipa de Feirense. Corta ali de Russo pela linha de lado. Reposição lateral para a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Está pronto para entrar na equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Joel Furacão, do seu regresso ao Conselho de Santa Maria da Feira. Linha a bala ali para Marco, o capitão da equipa da Mociidade. Deixar para trás para Sérgio Vicente. Sérgio Vicente para Toca. Toca tentava deixar para a pessoa. Deixar para a equipa de Feirense. Russo bate contra o adversário. E sobra direitinha para as mãos do Sérgio Vicente. Que entrega manualmente ali para Costa. Costa tenta ganhar sobre KK. Ganha a reposição lateral a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Reposição lateral para a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Na altura em que entra Joel Furacão na partida. Seja bem-vindo. De regresso a este Conselho de Santa Maria da Feira. Este temível pivô. Reposição lateral para a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Agora sim, posição lateral efetuada. Bola para Costa. Costa vai para o remate. Não. Grande corte de Ivo. Guarda a falta. Guarda a falta. Falta de Ivo. Livre para a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Livre para a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. O ar já tomou decisão. E vamos para a cartelina amarela. Cartelina amarela para Ivo. Ivo vê a cartelina amarela. E é a quinta falta. Quinta falta da equipa do Feirense. Quando ainda faltam 3 minutos e 41 segundos. Para o final da primeira metade. E sai Ivo na equipa do Feirense. Passa para a entrada de Mino. Ali o harto da partida a indicar a posição de Kaká para a barreira. Onde se junta também Russo. Vamos ao Livre para a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Para ser batido por Marco. Vai Marco. Bate direto contra Russo. Ganha reposição lateral a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Reposição lateral para ser efetuada por Marco. Marco para efetuar a reposição lateral. A equipa da Mociidade de Sérgio Bele tentar quebrar ímpeto claramente na equipa de Feirense. Olha a bola para os homens da Mociidade de Sérgio Bele. Pessoa para o João Fracão. Outra vez para a Pessoa. Pessoa ali sobre dois adversários a perder. Olha para Kaká. Deixa para Russo. Aí vai Russo. Fazer o quê? E toca para Kaká. Vai para o remate. Atira ao lado. Mas é canto. Canto para a equipa de Feirense. Não pareceu sinceramente. Também não pareceu sinceramente que fosse canto. Mas o harto assinalou. Canto para Mino. Aí vai Mino para o canto. Deixa para o Bananda. Ah, remate. Ali o corte. Ali de Marco. A bola sobre para Joel. Toca mal no esfera. E a bola sobre para Kaká. Muito bem Kaká. A cair com a falta de Joel. Livro para a equipa do Feirense. Livro para a equipa do Feirense. E é a quinta falta. Quinta falta para a equipa da Mociidade de Sérgio Bele. Sai Kaká da equipa do Feirense. Por troca com a entrada de Calom. E Claudinei daqui a pouco vai entrar na equipa do Feirense. Já não vai tardar muito. Ele é livre para a equipa do Feirense. Ele é livre para o Russo bater. Ele é livre então para a equipa do Feirense. E vai Russo. Tem ali junto assim também um reforço de Calom. Ele é livre. E vai Russo. Deixa para o Bananda. Mal a rematar. A bola sobre ali já para os homens da Mociidade. Atenção. Remate. Sai ao lado da Annalisa. A bola aperce mesmo pela linha de lado. A repulsão lateral para a equipa do Feirense. Bola para Mino. Mino avança no terreno. Entra cá para a direita para a banana. Banana para Mino. Mino levanta ali na direção de Russo. Russo não domina bem. E a bola aperce pela linha do fundo. Olha a repulsão manual de Sérgio Vicente. Corte de Mino. Calom segura dentro das quatro linhas. E ganha a repulsão lateral a equipa do Feirense. Depois de corte de Marco. Ataque já da equipa do Feirense. Novamente. Bola para Calom. Calom para a banana. Banana deixar para Russo. Russo para Mino. Nem vai Mino. Vai meter o passe. Sai ali contra o adversário. E agarra Sérgio Vicente. Sérgio Vicente a deixar ali na direção de Joel. Tenta ganhar ali sobre o adversário. Não consegue. Ganha ainda assim repulsão lateral a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Agora há algumas dificuldades aqui na minha escuta. Já está resolvido. Muito equipamento também à volta. Normalmente também dá disto. Olha a bola para os homens de Feirense. A perder ali Mino. Bola para Pessoa. Vai Pessoa. Está a passar para o Russo. Não consegue. Recupera a equipa de Feirense. Olha a bola para Calom. Calom para Russo. Russo. Não sei se era um remato ou se era um cruzamento. Emocionado. É que se era passe para Mino sem uma bala. Seria difícil para Mino segurar. Se era remato. Se eu extraordinariamente transviado este remato de Russo. O que é certo é que ganha repulsão lateral a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Perde. Ali Joel. Bola para Russo. Vai para o remato. Tira contra o adversário. A bola para a costa. E mão. Mão de Russo. E livre de 10 metros para a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Livre de 10 metros para a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. E o Russo a sair na equipa do Feirense. Livre de 10 metros para a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Sou sincero. Estou no lado contrário. E o jogador ainda por cima está de costas para mim. E livre. Para levar perigo para a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Para levar perigo. E certamente leva perigo. Livre para ser batido por quem? É Ângelo. Ângelo camisola de 5 para bater este livre de 10 metros para a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Ali com Dani entre os postos. Aí vai Ângelo. Atira. Gol. É de Ângelo e está feito o 3 a 1 para a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Agora 1 a 50 para o final da primeira metade. Feirense 1. Mociidade de Sérgio Melo. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. É falta 1 minuto e 24. 1 minuto e 24 para o final da primeira metade. Feirense a perder por 3 bols a uma com a equipa da Mociidade de Sérgio Melo. Mas olhámos para o ciclo de Feirense e para os outros que estão no banco e vemos claramente soluções deficientes para que a equipa de Feirense consiga dar a volta a este resultado negativo para a equipa de Feirense. A bola para Costa. Também Costa. Tenta passar por Mino. Costa a parar. Deixar para a direita. É para Pessoa. Pessoa. Deixa ali para Toca. Tentou o remate. A bola saiu pela linha de lado. Reposição lateral para a equipa do Feirense. Bola para Calon. Calon a avançar no terreno. Calon a avançar no caminho. Vai Calon. Remate. Grande defesa. Grande defesa para o Vicente. Fica ali maltratado. Do seu ombro esquerdo. A cair sobre o seu ombro esquerdo. Partida interrompida aqui no pavilhão de Lavandeira. 49 segundos para o final da primeira metade. Para já Feirense 1. Sérgio Milo 3. Mino para o canto. Aí vai Mino. Bate para Banana. Banana para trás. Para Ivo. Ivo a deixar para Banana. Banana vai fazer o quê? Colete para o meio. Aí vai Banana. Vai para o remate. Defende. Sérgio Vicente. Sérgio Vicente a deixar depois ali manualmente para Toca. Toca a bater para fora das quatro linhas. Repulsão manual para a equipa de Feirense. É para Dani. Dani a deixar ali para Banana. Banana para Ivo. Ivo vai a passar todo o terreno. E lá vamos. Informa-se do Neu Feirense. Aqui estamos a 11 segundos. 11 segundos para o final da primeira metade. O Sérgio Milo não segura a costa. A balança para o Lepre de Dani entrega a Calão. Tentou de calcanhar, mas a balança é para fora das quatro linhas. Bola para os homens da Moisés Milo e termina. Termina a primeira metade ao intervalo. O Feirense perde por três bolas a uma.